Bibi, olha só, papai, papai já, já, já comprou o box petico da cor, aí, mamãozinho, calma, aí, eu vou botar, não precisa de biga, não precisa de conflito, papai, papai vai dividir as coisinhas pra vocês, vem cá, mamãozinho, fica aí, espera aí, tá, meu filho, papai vai, vai pegar a entregada aqui, tá, presentinho, aqui, mamãozinho, ó, veio, veio a roupinha, o ursinho, olha o albinho, vamos ver o albinho, o albinho dos cachorros, gente, olha quem tá no albinho, que coisa fofa, quem tá no albinho, o topinha, pipoquinha pra cachorro, meu Deus, pipoquinha pra cachorro, gente, olha, pipoquinha pra cachorro pra assistir o jogo do papai, veio uma bolinha, uma chuteirinha, uma bolinha, veio tudo, olha, gente, tacinha, veio até a tracinha da cor,